O São João de verdade deve ser assim. E que a festa vai começar, aprovado! Tune mais barriga! Um, dois, três! Vai, 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 vai! Segura, segura, segura a caipira! Minha parede, meu força não vou deixar. Sou maço perigo, na caipira eu vou pensar. Sou maço perigo, sai mirada, vai pensar. Sou maço perigo, estou de chita no salão. Sou maço perigo, foi porque eu lá não vou. Sou maço perigo, estou segundo como o sol. A minha, a sua, é! Vamos lá em busca do nosso bicampeonato, segundo festival da Aparecida. E a gente vai entrar no segundo título. É, Caspira, é nóis! É, Caspira! É, Caspira! É, Caspira! É, Caspira! Hoje é meu dia, quero alegria. Porque a tristeza, mandei em coragem. Fico aqui, feliz agora. Eu sei que é triste, ninguém resiste. Guarda no peito, pago em saudade. Mas a verdade, como eu sorri. Porque um São João de verdade, deve ser assim. Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá, não dá nada. Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Aquilo é que é forró, é forró de cabra. Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô feliz. Um São João de verdade, deve ser assim. O São João de verdade, deve ser assim. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! E faz um bateu me emocionar, vem meu bateu ter o lino Vem brilhar nesse raiá, ao som do choro da sanfona Vem, vem que a festa vai comer примерно Tudo e mais ganho landed Segura, 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 caipira Eu sou marxudeiro, eu sou chão, não vou deixar Sou marxudeiro, na caipira eu vou descar Sou marxudeiro, caipirada vai pensar Eu sou marxudeiro, tô de chita no salão Sou marxudeiro, foi morgueiro, ela não foi Sou marxudeiro, não vou deixar A minha, a sua Eita a essuia O que está falando, gente? É com uma satisfação imensa que eu apresento a quadrilha tradicional é atual campeã Certo? Eu apresento Junina Caipira Arrasa! Boa noite, gente, querida Aparecida! Eu sou o delegado Cabeção Nesta noite Nesta noite eu vim contar uma linda história das noites de São João E ela começa exatamente assim Na cidade de Caipira Esse povo pensa em forró, em quadrilha um ano inteiro, todo dia Aqui, reino espírito imortal da alegria Respiramos São João Noite e dia Não poderia faltar, é claro tudo aquilo que tem numa noite de São João Brigadeiro Brigadeiro Munguzá Pipoca E vejam só como é tão linda essa noite de São João Que todas as vezes que a gente chega pra brincar anoitada Todos eles ficam super, super, hiper, mega emocionados E aqui, aqui, DJ Chupa o dedo, mete o dedo no play Vista Então São João de verdade deve ser assim Porque eu tô comendo a vida Eu tô comendo a vida Eu tô comendo a vida Quase um dia E as brincadeiras Pega uma canção Canta Minha maior alegria É ver o caipira notar O resto da melodia Que faz o marco emocionar Vejo o marco velho e o tú Vem se já neste area Nós somos choros da safona Vem que a festa vai começar No universo da existência Vem, 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 vem 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 Eles me ajudam Eu gostoso a vocês Eu gostoso a todos nós A nossa maior alegria Eu tenho um prazer Eu tenho um prazer Eu gostoso 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 Arriba, muito prazer, todo mundo faz com a briga, cai em cima da roça, e com 43 milhões de vitórias, exatamente, 43, só são 43 dias, Arriba, arriba a catirana, aí, Sanjami Nami, o famoso, vingar, 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 vingar. É o carozinho, vai, na cima, na cima, na cima da arriba, vai, 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 é, tá. Hoje é o nosso dia, que é a alegria, porque a presença do meu rio, hoje é o nosso dia, chegamos aqui, pra lutar tristeza e glória, porque aqui, é o espírito imortal da alegria. Erei... Vamos lá, com a Irmã de Citypresa, família, filho de esquadra, ismail frazeim, múltiplos de dois,anıço e quatro filhas, segura, Caipira. Erei... Vai! Na cima, na cima, na cima, a cara é minha! Certo! Apenha! Apenha! Vamos vocês? Acerta! Exatamente! Acerta! Acerta! No rumo certo! No rumo certo, já cai dentro do mundo! Certo é de rumo certo! Vamos usar a tradição de manter a essência, a essência do verdadeiro São João! Viva! 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 Viva na roça! Aí está! Acerta! No rumo certo! Exa mulherada linda! Vim! Vim! Viva! Feio! Viva! Neste momento, como vocês vendo, um funil, um funil, só que por esse funil, ele está aqui, só passa aquilo que tem a vivência no São João, aqui só passa, São João, as bandeirinhas, as cegueiras, você é sido estampado, o que é isso? As famílias estão querendo trazer as coisas assim, as suas trações, e eles vão vir, eu amo o carnaval, mas quase vejo nisso, é assim, tem a vivência, é salva de vidas, e é isso, pra cima, Candilha! Vem, 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 quebra tudo! Vem, 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 Está muito boa, está maravilhosa, mas com o presidente do Rio em sua casa fora, alguma coisa tem. Eu acho que ele já está pensando nas próximas eleições. Já chegaram as autoridades, deputado Roscão, voltando aqui na Argentina. E aí, esse deputado Roscão, chegou de Nazinha ontem, e o barroco foi de milagre, um bolão de Zé Nabo. Vixe, essa aqui está vazinha. Delegado? Delegado Cabeção? Eu acabei de ver a filha do coronel Zé Nabo, dos maiores amassos do rapaz. Deixa de fuleraço, vixe, e contirei dessa história. Rapaz, venha cá, veja você mesmo. Coronel Zé Nabo, que arrumação é essa? Soldado Tio Prispo me falou que sua filha está se agarrando aqui, vindo a raiada. Delegado? Pode prender esse cara que você negou, que está se enxerindo do lado de minha rosa. Mas eu não fiz nada. Eu sou filho do coronel Zé Nabo. Você está atrapalhando o forró, rapaz. Mas está aqui, velho. Pode ser a pena que a festa continua. Soldado Tio Prispo, soldado Cabecinha. Cadê você? Forti, velho, velho, minha versão. Levem agora esse cara daqui. Vamos dançar, garfo! Viva a tradição! Viva a tradição! Perdi a tradição! Vou gritar a tradição! E aí, eu minha madeira que ele já voltou! Que no dinheiro... Quando chega o meu irmão, sem festa no São João, sem festa na quadra da Aparecida, quero ouvir! Tô doidinho pro São João aqui na Aparecida, é bom demais essa quadrilha aqui nesse palco maravilhoso! Doidinho, 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 doidinho! Não fecha o sorte do São João! E vira! O que é isso? O que é isso? Prefeito, tô sabendo que o senhor vai trazer uma surpresa na noite de hoje! Ei! Aparecida de fé! Não sai com a minha fonte de desgraça! Por isso, regras, o rei é do maior! E é isso? O prefeito, tá querendo se relever, trouxe a maior fera do São João, é ele, Luiz Gonzaga! Diretamente para o fazeiro do Rio do Amazonas, chega a ele, chega a ele, fazeira! Chega a ele, chega a ele, chega a ele! Atenção, pessoal! Vamos esperar a quadrilha? Vamos sim, senhor, meus amigas! É só que o seu fone! Que bonito, Gonzaga! A cinta quadrilha tem que se organizar ao som do velho, de bom, Gonzaga! Exaltando, exaltando Luiz! Luiz Gonzaga! O céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha para aquele malandro de bom, que lá no céu vai sumir! Sempre, sempre no céu vai sumindo, os balões, as banderias de control! Olha a música, olha a música! O som está diferente, o senhor jurado, o som está diferente, muito diferente! Algumas quadrilhas perderam as suas exercências, perderam as suas tradições, estão virando verdadeiras, escola de samba, em meio de junho! Mas a caipira na roça, mantém acesa a chama da tradição, tirando, tirando mulherada, sim! Pega isso! É o cara do é! É a festa, a festa... Outra, o sol, o sol, o sol, o Davidá! É o quê? É! É o seu pênang! É! É o seu po misunderstand! Super bonito, Caipira na roça! É! É! Chegamos no momento Que nas noites de São João Acontecem as simpatias As simpatias de São João Porque no São João de verdade Tem que acontecer as simpatias É isso Rosinha, a filha do perfeito Zenado Fazendo uma simpatia Na dona Meira É aquela que quando tira a faca Tem a nota na faca E a nota tem a primeira letra Do grande amor da sua vida O que é que esse estranho é? Olha, quem não vai gostar nada disso É a dona Severa Que é a mãe da Rosinha A mulher muito brava Muito brava mesmo E olha, o soldado Chupisco também não vai gostar nada disso Soldado Chupisco É apaixonado com Rosinha O negócio não vai ser legal, hein? Alguma coisa vai acontecer É a famosa dona Meira Essa aqui, gente Ela já envergou 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 Mas não chegou E não paramos por aí As simpatias continuam Rosinha desesperada É encontrar o seu grande amor E na noite de São João As simpatias Vindo a florar A mulherada desesperada Na beira da fogueira A banda A banda que pega fogo A banda Olha que escogarão bonito Rosinha 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 Fazendo o seu pedido A São João Já tentou Canta dois São João Só pega Eita, Rosinha Algum momento vai dar certo E na beira da fogueira É É A mulherada agora Começa a se declarar Para a macharada Mulherada já encantada Pela macharada Começa a se declarar Para os homens Isso também acontece Na noite de junho Junho Agosto É Não sou João Em verdade Está de ser assim Mulherada se declarou Agora os homens Estão a se declarar Para a mulherada Vem a charada Vem a charada Vem Mas você não Comalou Se a ser Viu em mim Quando Diz Meu amor Pare Olhe para mim Eu Sempre faço Olha a macharada Acontece o seguinte O homem chega Na noite de São João O cara chega lá Pega a gata Aí ele começa A dançar um saltinho Agarradinho Aí ele puxa ela para trás Puxa ela para frente Aí ele não passa direito Aí ele roda ela uma vez Roda ela uma vez Aí ele roda ela de novo Isso para deixar ela fronta Lá no forró Aí olha Aí pega ela para o lado Cega para o outro Aí faz de novo Cega para o lado Cega para o outro E no final dá certo Sempre O cara sai com a gata De bondada Agarrando ela Querida a vida Porque na noite de São João Acontece Você encontrou o seu grande amor Na noite de São João Você também encontrou o seu grande amor Na noite de São João Pelo jeito sim também Então além de ter encontrado Já tem um fruto aqui né Parabéns Mais um caipirinha Opa Rosinha Se declarando Para o estranho Tive disponível Fica para dentro E não faz Para ver Olha Assim é complicado né Porque até fazia Senhoras e juradas Ajuda a Rosinha Fazendo um coração Para ela Coração esse Pulsando muito forte Rosinha parece que deu certo Para ela as simpatias E o coração pulsando forte Muito forte Se viu bem Rosinha Rosinha, amigo Que arrumação é essa? Chegou da nossa beira Mamãe Eu não estou fazendo nada Minha senhora Meu nome é Menervino dos Quito Dos Quito dos Inferno Sai daí, caniza Vai levar do meu Delegado Predatório, superbozinho Medina besta Soldado chubisco Soldado cabecinha Cadê você? Por aqui, delegado cabecinha Coloque esse cabra Agora Agora Atrás da cidade É pra chá Delegado, delegado Cabeçado É pra chá Delegado Tu tem coragem, né Marmota Ver o bestia Logo com o meu Docinho de coco Se deu mal Viu, cara? Marmota, eu pedi Apaixonado por Nossa cidade Quando não é cenário Estou fazendo Sobrando Verdade Para o meu povo Deputado E esse sujeito Chegou aqui E vem lá De curir lá Com a nossa filha Virgem Rosinha do Henrique Mas esse é meu filho Minervinho dos quinto Meu orgulho Minervinho Você quer casar com o Rosinha? Meu pai Você me conhece, né? Eu sou um dos quinto Meu filhinho lindo de mamãe O que fizeram com você? O estranho Vai ter que você Ficar o Rosinha dos negros? Roscão Ai Tome providências Não, mãe Está tudo bem Foi apenas o mal entendido Estou de boa na lagoa Quero aproveitar E dizer que a festa Está boa demais Faz preciso ir ali Atrás de outro Rapido e sai Mas olha já então Vai ter que casar agora Com a nossa Rosinha dos negros Mulher Ele é filho de Cora e da Roscão E de Dona Juventina dos quinto Eu vou mais Do Roscão e da Juventina dos quinto Justo Não me interessa Mexeu com a minha Rosinha Vai ter que casar Só quero ver Como vai ficar o nome da nossa filha Após essa união Rosinha Do Diego Lago Dos quinto Justo Lindo Lindo Menos Lindo Menos Capitão Pode trazer seu filho agora Para casar com a minha filha Rosa Delegado Traga logo o papo Chupisco Está aqui na casa Para a gente agilizar Essa cerimônia É pra já Prefeito Senado Chupisco Cabecinha Traga o padre agora É pra já Delegado É pra já Perfeição homem Verdade Por isso que eu te amo Minha doce quinto Minervino meu filho Você vai se casar agora com Rosinha dos Negro Mas papai Eu sou pegador Não posso casar Filho querido Você quer continuar usando essas roupas lindas Usando esses perfumes de Paris E tendo todas as mordomias que tem hoje Claro mami Mas casar não faz parte dos meus planos Ela nem é essa coisa toda Meu filho Pense nas fotos que Rosinha vai herdar Tudo pode ser seu também Mami É verdade Ela acaba de ficar linda, linda, linda Rosinha dos Negro Justo Aceita o senhor Minervino dos Quintos Largo? Tá tu na cara? Esse cabra até aqui passa no escuro Ele é filho do deputado Roscão Por esse motivo sim, eu aceito E você Minervino dos Quintos Aceita a Rosinha dos Negro? É Pelo bem das fazendas Do perfume francês E das regalias do povo Sim, eu aceito Eu vos declaro Marido e mulher Oh, minha senhora E também Minha mãe Vem Pedindo a Santa Dona São Pedro e São João Mas sempre Quem lhes abençou É a nossa santinha querida Nossa Senhora de Aparecida Agradece, Rosinha Ok Quem tanto pede Em um momento É atendido Mas é preciso Ter fé Basta ter fé E na oração Sempre na oração Confiar Confiar E em nossa Vai acreditar Sua graça irá E a nossa graça Toda a graça Vocês vão alcançar Vai acreditar Então vamos continuar Então vamos continuar Essa festa Essa festa Essa magia Que é de um meu Com o céu Com o nosso coração Se ele é capaz Se ele é capaz Não serve Seria Seria E esses Estão aqui do lado de fora Vários Vários brinquedos A caipira E o dia já passou Pela caipira Todos vocês A gente vai Com muita alegrança E com muita saudade E com muita saudade No coração Todos vocês A caipira Sempre será Uma imensa família Uma imensa família Padre lera Padre lera de país Vários brinquedos 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 É isso, macharada! Eu quero um tiro de alto, passando as mães no pé, com as mãos! Vamos lá! Eita! 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 Vai, vai, vai! Eita, eita, eita! Eita! Vai, Caminada! Eita! Vai, Caminada! Eita! Pai Caminada! Eita! Eita! Olha a chuva! Vem o que tinha? Olha a corda! Olha a corda! Olha a corda! Tem um monte de nervinho aí, pulando em cima! Pulando em cima da corda! Olha que coisa bonita Não pense que acabou por que não? É isso, hein? Essa é de um ventinho do livro E essa, o Santos Federal, Roscão Conheceu a municora Nas lojas de São João Dançando aquele forrózão Ela que tem as três corintas e nordestinas Que encantou o deputado Federal Roscão Olha o homem Ele não tem só dinheiro lá Sem que ele não sabia o forrózão É isso, deputado É isso, deputado Federal Roscão Vamos lá, Roscão Mas vejam só O São João Diz que eu sou Ele não é só, ele tem ele Nas noites de São João Ele pensa em um momento de tristeza E um momento de tristeza Nas noites brasileiras Quando os santos juninos partem A decoração de arraial Some E para um quadrilheiro velho como eu Que esse ano Está despedindo-se do São João Resta apenas dizer 35 anos dedicado à cultura popular Com muito orgulho O de ter feito Deve ser assim O sul do encarnado Arriba, sem virada A Bissu, campeona roça Abriu Abriu E olha quem aparece Ela É do garante Rovinha E ele O da igual Minha filha do título A imensa Carroca da casinha Essa carroca Ela trouxera Para trocar Há anos e anos e anos Há exato Há 46 anos E ela vai se embora Levando tudo aquilo que tem que ser O negócio Que é o seu joão Olha E ela já Passou do meu Que é do outro lado Vai pra frente Vai pra trás Já vem com a sua vida E fica na carroça Mas ela não pegou Mas ela não pegou Deixa eu pegar Em tem que ser Vem com a sua vida Vem com a sua vida Nuda Vem com a sua vida Vem com a sua vida Ei com a sua vida Vem com a sua vida Vem, vem Vem com a sua vida Fiz, porque eu sou feliz, porque a opção de uma liberdade deve ser assim. Hoje é a noite, com tal óculos que está, nosso presidente Salvo Alves, carnavalente da escola, jornalista formado pelo FAM, Michel Alves, diretor, professor de artes e ofícios, Carlos Sotoro, professor de dança do Centro Educacional, Caipira, quem manda é Caipira? Administrador formado pela Ciena, Caipira, 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 Caipira. Fala, nos aguardem! Buscando um campeonato, Caipira! E Jorge Caine, dança as folclórias e diz como eu tô feliz, olha só como eu tô pago, nunca mais eu vou perder o forrózão lá, quando é nada, diz como eu tô feliz, olha só como eu tô pago, aquilo é que é forró, é forró de cabra. Um São João de verdade deve ser assim. o que eu tô feliz, é pra mim. O que eu tô feliz, claro! O que eu tô feliz? Obrigado.